A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 16 a 20. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, pouco tempo ainda e já não me vereis. Outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si, o que significa o que ele nos está dizendo pouco tempo e não me vereis e outra vez pouco tempo e me vereis de novo e eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa esse pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes Estáis discutindo entre vós porque eu disse pouco tempo e já não me vereis? Outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade, em verdade vos digo Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Interessante saber que esses escritos do Evangelho de São João certamente devem ter sido feitos para ajudar muitas comunidades cristãs que ficavam preocupadas por não terem a presença visível do Senhor. Muitas dessas comunidades até pensavam que o Senhor já fosse voltar, que o fim dos tempos estaria tão próximo como no correr dos séculos também acontece. Tanta gente interpreta alguns sinais, alguns acontecimentos achando que o mundo está para acabar. E nosso Senhor joga de uma forma muito bonita, muito simpática com os seus discípulos com a ideia do tempo. Levando-os a entenderem como esse tempo também é relativo. Ajudando-os a superar as eventuais tristezas que pudessem acontecer. Nosso Senhor morre, ressuscita, manifesta-se aos seus discípulos, depois sobra ao céu, envia o Espírito Santo e nos dá este tempo. Tempo no qual a tristeza deve se transformar em alegria, tempo que vai até a volta do Senhor no final dos tempos. E aí, nós não precisamos ficar preocupados. Que dia Ele voltará? Quando é que vai ser o fim do mundo? Porque a gente vive agora e nós vivemos conduzidos pelo Espírito Santo e este Espírito Santo nos mantém na fidelidade a nosso Senhor. Como viver esta palavra hoje? Deixar que a presença do Espírito que haja em nós transforme de verdade. A cada momento a tristeza em alegria. Palavra de vida eterna.